O examinador está levando o carro para fora, tirando o carro e o exame ele leva lá. Mas começou agora, essa semana, semana passada eu fiz os registros e os alunos estavam saindo ainda para dirigir. Se você ficar ali no outro portão agora, você vai ver ele saindo lá, mas você vai ver que o examinador está dirigindo, ele entrega o carro na rua, pelo amor de Deus. Fala moçada, bom? Bom. O examinador está só entrando, está saindo aqui nesse portão? Isso, ele sai dirigindo lá no portão do fundo. No fundo, e aqui ele chega dirigindo. Isso. Às vezes entra para lá também. Essa semana, né? Vamos ver até quando vai durar, será? É, essas obras aí... Como é que deu hoje o saldo? Deu bom? Não voltou ainda. Ah, acabou de sair. É, acabou de sair para lá. Ela já fez? Já fez. O que deu? Deu bom? Já aprovou na baliza. Baliza, né? Baliza é nervosismo ali, né? Sim. Os detalhezinhos da baliza. E agora, está quanto o reteste? Ah, varia. Lá na autoescola eu não sei quanto que está agora. A taxa do Detran eu nem sei quanto que está. É pequeno, né? A taxa é pequena. O problema é o aluguel do carro, né? Está mais barato aqui? A taxa do Detran para você remarcar é uma coisa, né? Só que você não consegue remarcar sem ter a garantia de um carro. Aí você tem que alugar um carro. Daí isso que é duro. Porque a autoescola disponibiliza aquele carro naquele horário para você, hein? E você, moça, quer dar alguma dica para alguém lá no canal, assim, em relação ao que aconteceu hoje? Uma experiência para as pessoas já ficarem ligeiras? Prestar mais atenção. Prestar mais atenção? É nervosismo, né? É só nervosismo, né? O que aconteceu com você daí? Você bateu? Bate no caminho? Encostou no protótipo na hora que entrou ou na hora que saiu? Na hora que ela deu na ré. Na ré. É, isso aí geralmente é na ré mesmo. E é duro que assim, estudou, estudou, fez um monte de aula, né? Mas acaba... Eu fiz uma aula hoje, né? Tudo certo. Tudo certo na aula hoje, né? É, isso é uma caixinha de surpresa. É o teu primeiro exame? Segundo exame? O duro é o dinheiro que vai, né? Porque tem que treinar, não adianta. Não tem segredo. A dona Ilda fez mais de 100 aulas comigo. Aí tem que ter tempo e dinheiro. Bom, esse que é o empenho. A duas quadras do DETRAN, como vocês podem observar no mapa, essa área está sendo explorada, então, pelos examinadores, já que aqui não tem obras atrapalhando aí o exame. Então, vamos acompanhar este aqui, ó. Conversão à direita, já está finalizando. Já entrou posicionado. Já mandou virar à esquerda e tem a lombada. Então, já dá a seta, reduz para passar a lombada em segundinha. E aqui, reduz para virar ali. Entre a lombada e a esquina, como o percurso é curto, pode fazer em segundinha e não tem tanto problema. Observa bem o pedestre do veículo. Fez a conversão e já mandou parar. Deixa eu manobrar aqui para a gente poder observar bem certinho. Não se aproximar tanto para não constranger o aluno. Feita a troca do aluno, quem estava dirigindo vai para trás. Aquele mesmo esquema de sempre, quem estava atrás agora vai lá se arrumar. Ajustar o banco, os espelhos. Colocar o cinto de segurança. Verifica que está desengatado. Liga o carro, dá a seta, olha no espelho. Fica atento ali na hora de arrancar. O outro aluno parou bem atrás do veículo. Então, deu um trabalhinho ali para o próximo aluno sair. Aqui também está tranquilo. Esse horário desse exame, duas da tarde. Bem tranquilo. Nessa parte aí do Detran não tem comércio. É só mais as residências ali. Então, tem bem pouco fluxo de pessoas. Se aproximou da esquina, faz as duas paradas. Parou, põe primeira. Fica atento aí com o pedestre, veículos. Fez a segunda parada, o campo de visão. Olha, tem um pedestre se aproximando, mas deu tempo de passar mais um pouquinho. Já tinha dado problema ali, porque tinha um pedestre ali, né? Deu tempo na tampa. Fica atento com isso aí. Esperar não quer demais. Ali não sinalizou o desvio. Colocou o carro para o lado, tem que avisar que o seu carro vai para o lado. Então, não avisou. Perdeu o ponto ali. Conversão à direita. Então, reduz de 20. Põe segunda. Tira o pé da embreagem e faz a conversão sem o pé da embreagem. Fica atento se vai mandar parar. Então, já vai calculando a possibilidade de parar no veículo, estacionamento. Fez o desvio aqui. Sempre atento com pessoas andando na rua. Olha, tem que manter distância, né? Desviar essas pessoas. Lá na esquina, então, mandou entrar à direita. Vai parar. Foi a primeira. Faz a segunda parada. Fica a seta ligada. Olha que sorte. Agora que veio esse outro carro aqui. Mais um pouquinho teria atrapalhado um pouco ali por causa do caminhão e o espaço bem estreito. Até eu vou sair daqui porque vai passar um carro ali, ó. E já vai tirar fininha. Ó, buraco na via. Todo esse trecho aí provavelmente vai entrar em obra também. Ó, o veículo entrou ali. E eu já tive que liberar espaço ali que tava apertado. Então, o aluno teve sorte ali em não precisar raciocinar alguma coisa em cima da hora. Com paciência. Arrancou, né? Achou o ponto da embreagem. Cederou. Já entrou posicionado. Daí não precisa dar a seta de nenhum desvio, ó. Já entrou posicionado em relação a esse veículo. Um exame bem tranquilo. Só a volta na quadra. E esse aí tá tranquilo. Reduz. Põe em segunda e vira. Deu tempo de passar na frente dos pedestres de volta. E esse cara aí só teve sorte, hein. E o pedestre não foi reto. Virou. Então, mesmo assim, ainda estaria com sorte. Mas parou colado na traseira do outro veículo. Aí prejudica o próximo aluno. Mas também não pode parar menos cinco mais dez quinta. Mesmo esquema. Quem tava dirigindo vai pra trás. Quem tava atrás agora vai dirigindo. Terceira e última aluna. Bem estacionadinha ali, ó. Bem colado com o veículo. De repente, ó. Ali cabe até uma rézinha, tá? Pra ficar mais seguro ali. Pra você sair com mais segurança. Dá uma rézinha. Acelerei aqui pra gente ver, ó. A pessoa entrou. Se arrumou, né. Arrumou os espelhos. O banco, os espelhos. Pôs o cinto. Deu a partida. Deu a seta. Olhou no espelho. E arrancou com o veículo. Fez o desvio. Se posicionou novamente. Mandou à esquerda. Então já posiciona o carro mais no meio da via. Mais próximo com a divisa do meio. Muito bem. E aí tem que fazer a segunda parada. Lembrando que ali é uma via um pouco mais movimentada. E às vezes pode aparecer alguém embalado. Ó. Fez a segunda parada. E resolveu acelerar. Só que tá vindo a moto. Aí. Você viu que ele até tentou parar ali. Mas daí já tava em cima da hora. Vem a moto bem em cima. Já é fator de eliminação. Vamos ver se o examinador tá de bom humor aí. Ou considerou outras questões ali no momento. E vai deixar rolar o exame. Quando virar à esquerda. Diminui de 20. Põe segundo e vira. Sem o pé na embreagem. Ali deu a impressão que fez um. A conversão com o pé na embreagem. Dá a seta. Faz o desvio do veículo. E retorna. Vamos ver lá na frente. Não mandou parar então. Então. Tá considerando uma aprovação aí. É. Tá parado muito no meio da rua. Pra quem vai virar à direita. É. Essa pessoa tá com bastante dificuldade. Já entrou posicionado. Não precisa sinalizar. Aqui. Vai mandar virar à direita. E é. A preferência é dela. Reduzi de 20. Põe segundo. Tira o pé na embreagem. Não faz a curva com o pé na embreagem. A preferência é sua. É só entrar. Para parar. A coordenação motora. Para não assustar ninguém. Não bater no veículo. Na contramão. Já mandou parar. Vai calculando ali. Que não seja entrada e saída de veículos. De garagem. Não sobeu no meio fio. Acabou o exame. Bom. Eu acredito que tenha reprovado. E você. Que que você acha? Não .